Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom dia não, pra mim é boa tarde, são 4 horas da tarde, agora eu leio no termômetro da 40 graus, gente. Meu Deus do céu, eu saí de manhã no último vlog que vocês viram e falei, vou dar uma descansada, né, tomar um arzinho condicionado e sair de novo. Foi a pior besteira que eu fiz, viu? Uma que realmente os locais aqui todos são abertos mais na parte da manhã até as 3 horas. Então eu teria que ter ficado direto mesmo e depois ido pra casa e ficado lá fazendo vídeo, essas coisas, né, editando vídeo e aproveitando ali, aproveitando ali pra dar uma descansada. Pera um pouquinho, vou deixar essa moça passar. Mas, gente, voltei pra casa, deitei lá um pouco e depois agora pra sair de novo foi complicado, viu? Mas eu vou lá na torre dela, a Calaorra é o nome da torre, eu falei Torre da Cachorra, não é Torre da Cachorra, é Torre da Calaorra. Então eu vou lá porque eu vi agora na internet, é muito bonita e aqui tudo é pago, gente, tudo é 5 euros, 4 euros, então eu tenho que ir ali realmente nos principais mesmo, porque senão eu vou à falência, né, imagina, 2 dias gastando 5, 5, 5, 5, 5, vai dar acho que uns 50 euros por dia, né, aqui se eu for em todos os locais. Então não vai dar mesmo, vou nos principais só e depois vou andar pela cidade, vou passear, né, não vou, vou mais nos gratuitos mesmo. Então bora lá conhecer a torre de Calaorra aqui em Córdoba, bora lá? Olha, gente, agora a tarde tá aberta aqui, vou dar uma entrada, apesar que esse sol aqui tá com um jeito de ser uns 50 graus na cabeça da gente, mas eu vou aproveitar pra dar uma olhadinha aqui, é um pátio na verdade, né, que dá ali a visão pro rio Guadalquivir. Mas eu vou dar uma olhadinha, porque é muito bonito, tem uma sombrinha também, que depois eu tenho que encarar aquela ponte lá, que tá só sol, gente, ó, meu Deus do céu, muita loucura, hein, olha que delícia isso, gente, olha, sinceramente, tô sem coragem de ir lá, viu, olha que lindo, a ponte aqui, esse rio aqui é o rio Guadalquivir, gente, aquele rio que eu fiz o, que eu fiz o tour lá com o barco lá em Sevilha, que sol, meu Deus, olha, tem um patinho no meio do rio, que gracinha, olha, é a familhinha lá, é o casal, vocês não enxergam daqui onde eu tô, né, gente, será que vou lá na torre? Deixa eu ver se eu tenho coragem, peraí, desligar aqui, tá? Gente, muita água e protetor solar, viu, porque olha, ainda bem que é perto, né, parece que é longe, mas não é, ou o contrário, parece que é perto, mas não é, vou desligar aqui, vou ligar lá na frente, tá, gente? 903, gente, olha, ela tem, a gente tem um fone de ouvido, que a gente coloca, então, esse número aqui, ó, no controlezinho e aperta o play e eles vão explicando pra gente, então, quer dizer, só eu que tô ouvindo aqui, né, mas eu já naquela última sala, na primeira sala que eu estava ali dos sábios, gente, eu quase chorei de escutar, assim, eles falando a sabedoria deles, uma coisa, assim, impressionante, assim, de ouvir, eles são, eles eram sábios e filósofos, né, então, eles determinavam ali o que que era pra ser uma sociedade justa, nossa, é fantástico, viu, eu quase chorei, me arrepiei toda e não tem palavras mesmo pra dizer a beleza desse local aqui e se você vier aqui pra corba, você tem que vir, esse aqui é um ponto que você não pode deixar de vir e agora eu vou apertar o meu play aqui pra ouvir as explicações aqui dessa sala. Isso aqui são equipamentos cirúrgicos. Meu Deus do céu, olha isso, o que é legal, gente, é que eu tô com fone de ouvido e aí eu chego aqui, ó, eu aperto, eu coloco esse numerozinho aqui no meu controle, aperto o play e fico ouvindo a explicação, sabe? É pena que vocês não vão ouvir e eu não vou lembrar depois tudo pra colocar, né? Quando a gente entra, ó, ela tá escura, sabe? Aí a gente aperta esse botãozinho aqui, quando não tem o número, a gente aperta esse botão aqui e eles vão acendendo a luz e vai falando pra gente aqui as coisas que tem, quer ver? Já vai começar a acender a luz aqui, ó. Uma janelinha aqui, gente, pra lembrar como está quente lá fora, porque aqui onde eu estou tem ar-condicionado e tá uma delícia aqui, a mocinha até brincou comigo, ela falou bom que aqui você pode ficar até oito e meia da noite. Porque lá fora, pus a cabeça ali agora, deu até dor de cabeça. Tão quente que está. E agora? Ah, aqui é outra janelinha. Outra janela. Olha, gente, que show, fantástico isso. É que vocês não estão ouvindo. Pode ver, ó, que eu tô com um foninho de ouvido e o controlezinho aqui, ó, pra ouvir o que eles falam, sabe? Cinco, seis, sete, sala sete, né? Ué, será que eu pulei a seis? Então, gente, aqui é fantástico, porque você vai ouvindo, que na última salinha que eu tava ali, eles colocaram a música daquela guitarra que vocês viram, aqueles instrumentos fantásticos ali. Eles colocam a música, você senta lá, você vai ouvindo. É tudo em espanhol, mas dá pra entender perfeitamente. Inclusive, aquela primeira sala lá foi, assim, a que mais me emocionou, que foi, assim, o pensamento daqueles sábios que eles tinham naquela época lá. Então, foi demais, gente, maravilhoso. E agora, essa daqui, ó, o que que é? La Mesquita al-Djama. Vou ver o que que é. Vou apertar meu botãozinho aqui e ouvir, tá? Então, aqui, gente, tem as maquetes aqui das principais partes de Córdoba. Fantástico, viu? Maravilhoso. Valeu a pena ter vindo, porque... Maravilhoso tudo, viu, gente? Sem palavras. Essa última sala aqui tá com pau, viu? Deu pau na música, as luzes estão aí meio... Não se decide qual que quer acender. Gente, cheguei aqui em cima, então, da torre. Saí do ar-condicionado, lá nesse calorão aqui, meu pai do céu. Que terror de quente, viu? Mas aqui, olha, tem que subir, gente. Não tem como. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Como que a pessoa não vai subir aqui, nem se tivesse 50 graus, né? Não podia deixar de vir. Que visão privilegiada, né? Olha isso, gente. Que espetáculo. Maravilhoso, gente. Espetacular. As pombinhas. Vocês não sentem calor, não? Vamos ver mais esta parte aqui. Tem um parquinho ali embaixo, ó. Então, gente, eu vou finalizar aqui, aqui nessa sombrinha, ó. Ui, que calor. Vou finalizar o vídeo de hoje aqui, então, pedindo pra você deixar aquele like, se você gostou, claro, né? Se você gostou, também se inscreve no canal aí pra continuar acompanhando as minhas viagens, aí meus passeios. Eu deixo um grande abraço pra vocês aqui de Córdoba e espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Demais, 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 hein? Esse mundo é lindo demais, né? Eu tava na primeira sala lá que a gente vai, sabe? São quatro filósofos e sábios. E eles falam ali as mensagens pra como ter uma sociedade justa. Gente, eu cheguei a chorar de tão lindo, de ouvir como eles são, como eram os sábios, na sabedoria deles. Bom, por isso já fala sábio, né? Mas é de emocionar, sabe? Me emocionei bastante, viu? E também a educação ali das pessoas que me receberam ali. Não tem nem o que dizer o carinho que me receberam, viu, gente? Demais, demais, demais. Eu queria saber o que é aquela roda lá, moinho de água. Eu vou desligar meu celular que tá muito quente, gente. Tchau!